Olá, olá, sou Alexandre Schmidt e esse é o canal Tuma Toc Toc, um canal que fala tudo sobre o futebol de botão. Um jogo que era muito praticado, com muitas crianças, durante muitos, muitos anos, e era praticado com muitas pessoas até hoje. Se você está conhecendo agora o canal, seja bem-vindo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, ficar de olho nas ouvidades. Tem vídeo toda semana no canal. Rapaziada, então dando continuidade a série dos botões de bola de olho 3.9, hoje a gente vai falar sobre os modelos que tem 4 faixas. Esse botão tem como característica ter duas faixas centrais mais finas e outras faixas mais grossas na lateral dos botões, tá bom? Esses botões, eles seguem alguns padrões que a Bertiza fez ao longo dos tempos, tá? Então o primeiro modelo que eu vou mostrar pra vocês é o modelo todo fosco. Segue a foto. Então se você reparar esse modelo verde e amarelo, é um modelo totalmente fosco, tá? Mas não é o mais comum, tá? Agora eu vou te mostrar um outro modelo que aparece aí na sequência pra vocês, que é o modelo que você tem laterais foscas e uma das faixas é perolada no meio. Segue a foto pra você ver. Então aí tem um exemplar com as cores do Fluminense e com as cores do Grêmio. Então você percebe que só tem uma lateral perolada. Vou mostrar pra vocês aqui o exemplar do Grêmio. Se você olhar bem, só a lateral branca que ela tem um certo perolado. O outro modelo que eu também acho muito bacana é o modelo que tem as duas faixas centrais foscas e as laterais, pelo menos uma delas, peroladas. Então segue a foto aí pra você ver. Aí já são quatro modelos. Já são aí quatro modelos, tá? E eu vou dar destaque a um aqui que eu acho muito bacana é esse aqui. Esse aqui foi o mais recente que eu peguei. Recente que eu digo que eu já peguei já há quase dois anos, né? Então você vê o padrão, ó. Uma faixa perolada, as faixas azuis, aqui ó, foscas, e essa lateral aqui também perolada, tá? É uma combinação que não aparece toda hora. A mais comum é a que eu vou mostrar pra você agora. Onde você tem uma lateral perolada, uma lateral fosca, uma lateral... Uma faixa fina perolada e uma faixa perolada, uma faixa fininha fosca. Então segue a foto aí pra você ver. Então pra você ver que aí modelos é o que não falta, né? Aí eu vou dar destaque a alguns aqui que eu acho... Eu gosto bastante da minha coleção. Vou mostrar pra vocês aqui... Algumas vezes alguns modelos aqui. Vamos lá. Dá três modelos pra vocês. Primeiro um modelo aqui azul, preto e branco, ó. É o padrão que eu falei pra você, né? Aqui. Esse modelo aqui, ó. Alemanha, eu acho muito bonito, tá? Esse aqui eu comprei na época ainda do antigo Urkut, tá? Com outro que eu vou mostrar já já no vídeo. E esse aqui que é também um dos mais recentes, tá? Que eu acho muito, muito legal. E se você reparar, essa série também tem uma característica muito legal que é o seguinte. Alguns destes modelos tem até as duas faixas peroladas. Então no caso seriam três faixas peroladas, tá? É uma observação também legal. Agora, o último modelo, o que é o mais legal, o que eu acho mais bonito é... Quando ele tem as quatro faixas peroladas. Esses modelos são bem raros de aparecer. Eu tenho três no modelo desse. Segue a foto pra você ver. Então olha só, os modelos mais legais. E aí... Que a verdade está aqui a dois, né? Quando eu voltei a jogar em 2012, né? Quando a TTT ainda estava engatinhando, né? Nem existia ainda a liga. Esse cara era o meu antigo titular. Você pode dizer, quatro faixas é um botão muito bonito. É um botão muito bonito, muito bonito mesmo, tá? Outro também que eu comprei junto com esse, que eu falei agora há pouco, é esse aqui. Esse aqui eu acho, talvez, um dos mais bonitos que eu tenho, né? A combinação de azul... De azul com vermelho, tá? Existe um modelo desse também de base... De base vermelha também. Tanto no tamanho 3,9 quanto no tamanho 4,2. Se você tem esses modelos de botão nessa coleção, gostou do vídeo? Então, ó, não deixa de dar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Deixa o like. E eu te espero no próximo vídeo pra gente continuar batendo um papo sobre os botões bola de ouro. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau.